Ouviremos a palavra de Clarice Alvarenga para dar início aos trabalhos. Bom, gente, boa tarde a todas, todos. Queria agradecer a todo mundo que está aqui desde o início da Cineop, todos esses dias, vendo filmes, escutando cineastas e educadores falarem. E queria, principalmente hoje, agradecer a essa mesa incrível que a gente tem oportunidade de receber aqui hoje. A gente sabe que os povos indígenas vivem um momento muito delicado de uma escalada de violência que tem atingido os territórios de uma maneira realmente sem precedentes, talvez. E eu acredito que a presença de Célia, de Vino e Patrícia hoje aqui seja... também uma forma de fazer frente a todos esses investimentos contra as vidas dos povos que, inclusive, estão aqui no evento. Então, agradeço muito por eles estarem trazendo essa luta para perto da gente. Acho que é fundamental que essa luta se dê em todos os lugares hoje no Brasil. E essa mesa tem uma proposta, que acontece toda a Cineop, e ela é sempre a nossa mesa de encerramento, e ela tem como propósito relacionar perspectivas de educação com perspectivas de cinema, a partir de uma provocação, que é sempre um plano de um filme escolhido por um cineasta. Então, a gente vai fazer essa conversa aqui. É uma conversa que vai ser motivada pelas imagens que a gente vai assistir. Então, ninguém assistiu ainda o filme que a gente vai ver juntos. Vamos todos assistir esse trecho do filme escolhido pelo Divino juntos. E, a partir dele, a gente vai iniciar uma conversa com a Célia e com a Patrícia. E, enfim, é exatamente em meio a essa conversa que a gente acredita que essa relação entre o cinema e a educação possa se dar. Eu vou passar a palavra, então, para o Divino, primeiro, para ele poder falar um pouco para a gente sobre esse material que ele escolheu trazer para essa conversa. Depois, a gente vai assistir o filme e aí a gente inicia a conversa com o Patrícia e Célia. Está bom? Obrigada, gente. Boa tarde a todos que estão aqui, presentes mais uma vez. Para mim, é uma gratidão estar participando nesse momento aqui com a gente. É importante conhecer e saber também o trabalho de cineasta indígena, o plano de cinema. Por que aqui fala o tema, o plano de cinema? Então, a gente vai falar a partir daí. E eu escolhi o trecho do filme, que é uma longa história que tivemos até hoje ainda. E é nossos pais, nossos avôs, que viviam antes desse, numa grande guerra entre os próprios povos. Então, como o meu avô, ele é grande pacificador, que não gosta de briga, que não gosta de matança, e ele separou, uniu a família deles e seguiu, foi procurar um novo lugar. E, de repente, chegaram naquele lugar que eles podiam viver tranquilos e futuramente crescer o povo. Claro que o nosso povo cresceu bastante. E, nesse momento, estamos quase 7.800, população daquele local, da única reserva que temos. Então, em total, da população chavante, acho que é muito, porque são nove terras indígenas maiores do Mato Grosso, terra indígena chavante, vamos dizer isso. Estamos chegando quase 37.000, população do nosso povo chavante. Então, espero que vocês prestam atenção nesse trecho que vamos assistir, porque é uma história emocionante, onde nossos avôs, nossos pais, foram salvos, a partir da chegada deles naquele lugar. Uma boa tarde, mais uma vez. Vamos ver. Vamos assistir. O progresso e a civilização ainda não chegaram. O avião, reduzindo as distâncias, vai tornando cada vez menos penosa essa penetração no oeste selvagem. Avistamos as malocas dos índios mais bravios do Brasil. Estão localizadas num descampado. O que acontece na Alemanha? Opa! Na Alemanha evelhas estão bastante enarin飾ados no intéro. Veja só pra cá em Gênesis, por que a gente tem um país na Europa. Como se houve lá, embora a gente ainda estava pronta, depois que eles ajudavam, se encontram que eles estão prontos. Então, aqueles que tem que aprender, eu era feliz. Veja só que a gente개ce a gente não serta. Esquetel, Recapitulamos agora o segundo encontro com os chavantes. Foi em 1947, próximo ao posto Pimentel Barbosa. A princípio, desconfiados, querem primeiro certificar-se de que nossas intenções são pacíficas. Os presentes despertam a cubiça dos índios ariscos. Música Nosso avô, papai Pedro, vieram aqui na aldeia Sangradouro procurando o lugar em 1957. Meu pai e seus colegas vieram quando era adolescente. Viemos procurar o lugar em 1953, porque o povo vivia brigando onde morávamos. E o meu tio não queria que os povos dele se acabassem. E resolveu trazer seus povos à procura do lugar. E nesse momento também, quando começávamos a procurar o lugar para cá, e os povos se espalharam também, como nós viemos procurar um novo lugar para morar. E o nosso tio, meu tio, papai Pedro, encontrou aqui um lugar de tranquilo, lugar de paz e de progresso. Aqui chegamos. Meu pai, nesse pé de jatobá, está aqui ainda, existindo hoje. Meu pai chegou aqui e ficou debaixo desse pé de jatobá. E ele avistou as casas estranhas. Aí os padres vieram ao encontro da gente. No tempo de contato é assim, tudo ensinando, tudo mostrando. Como que os padres salesianos entendiam o chavante no tempo de contato? Acontecia que os missionários salesianos não conheciam nem a língua e nem a cultura chavante. Então houve, vamos dizer assim, no começo, muitos desentendimentos e, digamos assim, atos até violentos de ambas as partes. O chavante é um povo muito estratégico. Quando eles vieram para as missões, eles estavam morrendo como grupo, e eles não queriam morrer, eles queriam viver. Eles tinham que ser submissos, porque eles precisavam. Então eles eram, né? Claro, nós como missionários evangelizadores, uma das preocupações, logo foi catechismo, e evangelizar os chavantes e, ao mesmo tempo, alfabetizar. O importante era os chavantes aprender a ler, a escrever e a trabalhar. A preocupação era trabalhar, porque no começo eles passavam fome, mas logo, logo eles aprenderam a plantar e a colher. E aí a missão recolhia tudo e depois repartia. Hoje em dia, a nossa população aqui na aldeia aumentou. É 1.960 a população do nosso povo aqui. E se criou várias aldeias nas divisas para que a gente cuidasse da nossa divisa da aldeia. Em 1978, os gaúchos começaram a desmatar para a plantação de soja. Todos, na nossa divisa, estamos no meio do mar de soja. Os brancos não pensam em Deus, só pensam em terra, só pensam em explorar, só querem acabar o nosso cerrado, porque o nosso cerrado é a nossa vida. Onde podemos tirar a nossa medicina tradicional? A gente plantava assim a nossa comida tradicional. Aí está, eu estou cobrindo e vai nascer. Por isso, antigamente não tinha doença grave, não tinha nada, porque comemos comida tradicional, onde tiramos do mato e fazíamos um bolo tradicional. Tudo existia antigamente. Estamos cercados pelo agronegócio. Está tudo de nosso lado. Estão acabando tudo a nossa comida tradicional. É por isso, algumas pessoas começaram a vender e trazendo alguma coisa da cidade para a venda. É isso que mudou o nosso ritmo de alimentar e estragando nossa saúde. Agora, tem os jovens que imitam a outra cultura que não é nossa, que a gente aqui, os velhos e anciãos, não aceitamos. Isso não é da nossa cultura. Isso é de outra cultura. Nós não podemos fazer isso. Bom, tudo mudou a vida. Aprendemos, agora integramos tudo na cultura, na indígena e aprendemos. Temos que aprender. Isso é um debate dos velhos e dos jovens. Não, a nossa cultura nunca se acabará. Vai permanecer para sempre. E agora, hoje, estamos aqui, celebrando, dançamos, cantando na nossa língua. Isso vai existir para sempre. Tem alguns jovens que não gostam de participar, mas a gente obriga. Isso é nós, nosso. Nosso raiz, nossa cultura. Temos que morrer com ela. Temos que morrer com ela. Obrigado. 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 Desculpe. Desculpe, estava pensando que tem alguns que já tenham traduzido. Tem legenda, mas agora venho sem legenda. Por isso que eu levantei para traduzir simultaneamente. Não sei se dá para entender, mas eu levantei no meio. No começo era muito bom, muito boa a história, muito boa o começo. Mas está sem tradução, mas tudo bem. O cara está lento, me entregou o microfone muito tarde, mas tudo bem. Consegui alguma coisa para traduzir. Desculpa. Antes de passar a palavra para a Patrícia, eu queria só chamar a atenção para dois pontos que eu acho que são superimportantes nesse material que o Divino selecionou para trazer. O primeiro deles é que tudo começa com o contato, com a chegada, com a invasão dos não indígenas. E de como esses contatos com o mundo externo vão se dando ao longo dos tempos. Então, como esse contato deu no primeiro momento e como esse contato acontece hoje. E talvez a gente possa pensar que a gente está vivendo um outro momento de contato, que é esse momento em que a gente está aqui agora, em que o Divino traz essas imagens para a gente entrar em contato. com essa história, a partir da mediação dele. Então, eu achei até interessante ter vindo material sem a legenda e ele poder fazer essa mediação ao vivo aqui para nós, criando essa narração em tempo real para essas imagens. Então, eu acho que tem também uma atuação dele como mediador dessas imagens, que ela é superimportante para nós no campo da educação. Como mediar essas imagens, como trazer essas imagens para um contato com esses povos, que seja um contato que favoreça as alianças, que favoreça as redes, o estar junto, que favoreça... A gente tem falado muito sobre isso nesses últimos dias. E eu acredito que esse gesto do Divino, de narrar as imagens, ele também indica um caminho nesse sentido, de trazer as imagens e atuar junto com essas imagens para que as pessoas se aproximem das histórias e das culturas que estão ali naquelas imagens de uma outra forma, que não é a forma do colonizador, do invasor, mas que pode vir a ser uma forma de aliança. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia. A Patrícia também selecionou um filme dela para trazer. Eu não sei se ela quer falar um pouquinho antes de mostrar o filme. O que você acha melhor, padre? Então, primeiramente, agradeço estar aqui com vocês, com o Divino, com a Célia e a Clarice, que acho que é importante essa conversa. Primeiro, porque a gente... Sobre educação, porque a gente tem duas formas, hoje em dia, quando se fala de educação, a gente tem educação indígena, que no meu caso é a educação guarani, que não tem nada a ver com a educação escolar, porque muitas vezes a educação escolar não indígena veio, chegou nas nossas aldeias, trazendo coisas que a gente... A gente, principalmente os mais jovens, que muitas vezes são... A escola traz uma... O que a gente não quer, principalmente os mais velhos. Muitas vezes falam que a escola educa de outra maneira. Então, acho que isso é uma forma de a gente pensar agora, porque a escola chegou muito assim, sem planejamento nas aldeias. Principalmente eu falo das escolas guarani, que nas aldeias guarani ela chegou assim, tão de repente se instalando, e muitas vezes os que vêm para educar, entre aspas, as crianças guarani, que elas são... Os que vêm, os que estão educando, são os não indígenas, a maioria das escolas. Que só agora, acho que começou a... A ter professores indígenas, né? Como eu, que eu faço parte, né? Da... Dos professores também indígenas. Então, acho que é muito importante também pensar essa questão da... O que é educação indígena, né? Real, assim. Então, acho que... Em primeiro momento, só ressaltar essa importância dessa mesa, né? Falar um pouco da educação também. E um pouco essa questão do... O que a gente, né? Através de cinema, a gente traz também... Falar também sobre educação, né? Então, é isso. Acho que essa mesa, né? Como diz a Clarice também, em qualquer parte, né? Em qualquer lugar que a gente se encontra, a gente está fazendo a luta, né? Sempre lutando. Desde... A gente nunca parou, né? Os mais velhos que estão agora nas suas aldeias pensam, né? Que vocês podem pensar, né? Que os não indígenas podem pensar que estão descansando nas suas aldeias, mas não. Todo dia estão na luta, né? Então, é só... Só para ressaltar essa importância, né? De entender, de saber como é que está a luta dos povos indígenas, assim... Todo dia, né? Então, é isso. Eu não sei se a gente... Também não... Se a Célia quer falar um pouco antes, também pode falar. Depois eu mostro, porque eu só vou mostrar alguns trechinhos também. Depois. Boa tarde. Obrigada pelo espaço divino. Esse professor nosso, Patrícia, Clarice, nossa professora também. Agradecer todo mundo que está aqui nessa escuta sensível. e dizer como que tanto a educação como essa outra proposta de cinema, que é uma palavra nova para nós, né? Todo mundo falava gravar alguma coisa, mas ninguém falava cinema. Se você perguntar para os mais velhos se eles já foram no cinema... A primeira vez que eu fui no cinema, na verdade, foi quando nós fomos estudar na UFMG. E aí falavam que pagava meia entrada, gente. Eu nunca entrei no cinema, porque eu pensei que tinha que sair na metade do filme. Vocês acreditam? E aí eu fui pela primeira vez no cinema quando eu estava no mestrado, em 2017, na UNB. Porque realmente cinema era uma coisa nova, mas quando o cineasta começou, assim como o povo Chacriabá, os povos indígenas de Minas Gerais, eu entrei na escola em 1996. Ninguém pode fazer conta, viu? Para saber a idade da gente. E todo mundo pergunta se eu sou parte dessa primeira turma de professores indígenas. Eu falo que, embora não seja parte dessa primeira turma, eu tenho a grande alegria de ser fruto dessa primeira turma. Porque foi em 1996 quando começaram as escolas indígenas aqui em Minas Gerais, por Kleber Gesteira e Marci Spay. Kleber, que é pai da Beatriz, que foi companheira do Bruno. E Kleber e Marci Spay, naquela época, falavam que trabalhavam no Acre, mas era muito contraditório ter povos indígenas em Minas Gerais, Chacriabá, Machacali, Krenak, Pataxó, e não ter escola indígena no Estado. Então, ninguém me ensinou que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Porque a minha maior curiosidade naquele tempo era saber o que tinha dentro daqueles livros de letra vermelha, que eram as respostas prontas. E eu descobri que, na verdade, as perguntas geram novas perguntas, assim como as respostas também geram nova resposta. E foi desde muito cedo que eu escutava as lideranças falando assim, o que nós fazemos é o amansamento da escola. Eu falei, mas a escola é uma coisa valente? E eu descobri que a escola chega com giz tentando colonizar a gente, assim como os primeiros filmes também que chegam nos territórios. Um dos primeiros filmes que eu vi no território que foi organizado até por Guga, e naquela época era preta e branca ainda, aí saía perguntando se tinha índio em Minas Gerais. O primeiro livro aqui de Minas Gerais falava assim, o AY tem índio em Minas? E aí perguntava, vocês acham que tem índio em Minas Gerais? Aí falava, não, os índios estão tudo lá para o mato, é tudo selvagem, é tudo primitivo. E era o próprio indígena que estava fazendo a pergunta. Isso para dizer que todas as vezes que falam dos povos indígenas, aí eu inventei agora mais recentemente de estudar antropologia. Aí toda vez que falam sobre os povos indígenas, os primeiros livros, falam assim de primitivo, mas eles não falam de primitivo falando que são os primeiros. Eles falam de primitivo como se comesse gente. E eu falo, é gente, mas nós era primitivo, porque comia gente, diz que não era civilizado, mas o que é então agora a mineração? Come gente, come montanha, come a terra. Então são eles que não são civilizados. Então isso para dizer que todas as vezes que a gente ressignifica, nós não exatamente reapropriamos. Eu acredito que a gente indigeniza a Câmara, a gente indigeniza o olhar, porque existe uma cegueira também. Quando vem a rede de cineastras indígenas, junto também com a educação escolar indígena, é um movimento não somente de descolonizar o pensamento, mas descolonizar também o olhar, porque eu não acredito em descolonizar se a gente continua reproduzindo as mesmas cegueiras sociais. Isso para dizer que no Brasil nós tentamos demais com a implementação da Lei nº 11.645, e eu falava, pode ser um avanço ou um tiro no pé se a gente querer também contar, mais uma vez, reproduzir a versão da história única. E o que eu mais me admiro também dos cineastras indígenas, assim como Divino, Pátria e Edigar, os companheiros Machacali, que é um dos povos aqui de Minas Gerais que mais editam vídeos, é como que eles editam, e eu também, quando eu vou pensar em alguma edição, eu já edito com o olhar. Quando eu fui fazer a graduação, eu inventei de fazer um vídeo, eu pensei que meu irmão ia ajudar a editar. Depois eu tive que aprender a minutar, e aí que eu vejo esse exercício do nosso olhar mesmo, editar com os olhos. Então, eu já sei, quando eu vou pegar uma imagem, eu já sei que eu quero dar aquela imagem. Então, esse nosso exercício também de editar com nossos olhares. E quando eu trabalhei na graduação e no mestrado, eu nunca trabalhei em entrevista, porque eu gosto muito do exercício de reativa a ação da memória, que eu falo que é entre as vistas daquilo que se pode rever e se pode revisitar. Então, como que mesmo a educação, que eu discuto muito a educação territorializada, eu falo do bairro, o genipapo e o giz, porque antes dessa educação do giz que chega querendo nos colonizar, mas a primeira vez que eu aprendi a escrever o giz foi no meu corpo com o genipapo. Então, não era com o giz. A primeira vez que eu aprendi também levantar a parede, não foi falando do giz, foi com o barro. Então, eu rememoro o barro à infância, o genipapo à juventude e esse giz e a universidade e pensando em educação territorializada, porque todas as vezes que a gente fala, eu vou valorizar a educação, então, eu vou pegar, chamar a Patrícia Divina e vou trazer ele bem aqui dentro da universidade para ensinar os meninos. Só que a educação territorializada precisa ser um movimento de deslocamento, sem deslocamento não tem viagem, gente. Então, a gente precisa se deslocar para outro lugar também onde se aprende. E eu lembro disso porque mais tarde, depois da graduação, eu retornei para o território de Chacriabá, fui ser professora de cultura, nunca fui professora de disciplinarização. E eu lembro que quando eu entrei na escola, a professora perguntava o que você quer ser quando crescer. Eu pensei que eu ia crescer primeiro. E depois, todo mundo falou assim, eu queria ser médica, advogado. E aí eu falei que queria ser professora, pensei que não dava trabalho, gente. Tenho muito orgulho de ser professora. Aí ela ficou com vergonha e foi perguntar para a liderança, e o senhor, se eu tivesse oportunidade para a escola, o que o senhor queria ser? Aí ele falou assim, ah, eu queria ter uma enxada bem amolada para apontar para esse bando de doutor. Porque aquela fala marcou minha vida, porque quantos de nós escutam de nossos avós, de nossos pais, estudam, minha filha, que estudam é uma coisa que ninguém tira. Só que hoje, eu entendo que quem tem mais autonomia não é somente nós que temos tudo, é quem tem autonomia alimentar. E a cada vez que a gente perde a nossa autonomia alimentar, não é um de comer somente para encher a barriga, é também a relação com a nossa identidade. E aí quando eu vejo os Machacali produzindo vários filmes, também alguns livros, e eles falam que as crianças Machacali só conhecem a floresta, pelos desenhos e pelos filmes, por causa exatamente dessas reproduções das imaginações. Mas as imaginações não é somente as imagens, na verdade, são as imagens em ações. E é muito importante a gente entender todo esse lugar da construção, dos cineastas indígenas, dos professores indígenas, como que a gente vai construindo também essa linha que eu falo que é uma memória nativa e uma memória ativa. Porque, na verdade, não é só ficar preso dizendo, se vocês são povos indígenas, vocês têm que ficar parados lá no tempo. É porque existe uma memória nativa e existe uma memória ativa. Isso para dizer o quanto que é urgente também a gente pensar na descolonização do pensamento. Isso para dizer que quando nós vamos, tornamos cineastas, tornamos educadoras, tornamos antropólogas, doutoras, médicos, e quando temos uma câmara na mão, um celular na mão, muito mais importante do que a pergunta de dizer. Vocês deixaram de ser indígenas porque vocês estão com o celular na mão, com a câmara na mão? A pergunta não é essa. Eu falo que as pessoas têm a capacidade muito mais de se indignar se tem os povos indígenas manuseando a câmara, o celular, do que se indignar por que está estrupando meninas Yanomami, por que está assassinando os Guarani Kaiowá. Então, a pergunta e a resposta não é essa, porque não é sobre o que a caneta faz com a gente, não é sobre o que a câmara faz com a gente, não é sobre o que o celular faz com a gente, é o que a gente faz com a câmara e o que a gente faz com as coisas. E nós, povos indígenas, fazemos denúncia, nós recontamos a história, porque nós precisamos não somente demarcar as terras, nós precisamos também descolonizar as telas e nesse olhar urgente também de reconstrução da história do Brasil. Porque, na verdade, eu sempre digo que antes do Brasil da coroa existia, do Brasil, do COCAR. Bom, obrigada, gente. Eu vou quebrar um pouquinho os protocolos aqui, porque está aqui entre nós o Edgar Caneico, Chacriabá, irmão da Célia, e um cineasta e fotógrafo, Chacriabá, superimportante, uma referência para nós de diálogos sobre o cinema, sobre a educação. Inclusive, as fotos dele é que estão ali no hall de entrada. Ele cedeu essas imagens para poder ambientar esses dias nossos aqui. Então, eu queria escutar um pouco o Edgar também. O Edgar tem, inclusive, uma dissertação de mestrado superimportante sobre as imagens, não é, Edgar? Sobre o que ele chama de etnovisão. Então, se ele puder falar um pouquinho também para a gente sobre as imagens que o divino traz, eu acho que seria uma oportunidade muito bacana escutá-lo. Obrigado, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei. Mas eu fui pego de surpresa, porque eu só estava aqui acompanhando mesmo o que estava acontecendo, o movimento. Mas, na verdade, eu tenho, por exemplo, também o divino Siruahu, Kamikiakinsede, Takumanku Ikuru, e também o Vansan Carelli aqui como a referência do cinema indígena no Brasil, que foi pelo vídeo nas aldeias também que começou esse movimento muito forte de dar essas ferramentas para nós indígenas. Então, a partir daí, outros coletivos indígenas de cinema foram surgindo, outros fotógrafos indígenas também, e a gente foi sempre retomando essa arma de luta que a gente costuma dizer que a câmera é como o nosso novo arco e flecha. A partir dela, a gente aponta para onde o alvo que a gente quer acertar. E, geralmente, não dá para falar de fotografia, de cinema indígena, sem falar de território, como já foi dito aqui na mesa. O Divino Siruahu traz esse filme que conta um pouco esse histórico dos parentes de Chavante, que também o Chavante é parente de Chacriabá, que no passado era um povo só. Mesma língua, Chavante de Auen Uptabe, Chacriabá, Acoenktabe. Então, somos parentes também, nesse sentido. E é muito bom nos reencontrar agora. O cinema também nos aproxima. Então, Chacriabá se aproxima de Chavante, de Xerente, de Quinceja, a partir do cinema também, dessas amostras. Então, é mais para deixar um pouco desse recado do que nós, enquanto indígenas, lutamos com essas novas ferramentas, que é o audiovisual. E, assim como foi dito, e o Ailton Krenak também fala isso, que, além de a gente lutar por demarcar terras, a gente luta por demarcar telas. As telas do cinema, as telas de outras artes, que a gente também faz conversa a partir de outros movimentos artísticos. e, no Brasil, cada vez mais está crescente o número de artistas indígenas. Não que eles não existiam, na verdade, agora que os brancos estão olhando para nós nesse sentido. Então, acho que é muito importante cada vez mais nós indígenas estarmos ocupando esses lugares e também as pessoas ocuparem esses outros lugares para perceber a importância dos povos indígenas, a contribuição porque não é somente de cinema que a gente fala, não é apenas de um plano, de um enquadramento, se o plano é americano ou deveria ser indígena, na verdade, ou ser um close-up. Então, como é? Plano indígena. Exatamente. Então, como o próprio Divino fala, este é o cinema indígena verdadeiro. então, há outras formas de olhar. Então, quando eu trago também o conceito de etnovisão no meu trabalho de dissertação de mestrado na antropologia que eu fiz na UFMG, é um pouco disso, de mostrar esse nosso olhar não só através da lente, mas um olhar que atravessa ela. E esse atravessar de lente está emaranhado de todas essas relações que a gente constrói na comunidade, com o povo, o que a antropologia chama de etnografia, a gente pode chamar de etnofotografia também. Então, um pouco disso e obrigado pelo espaço. Edgar me ensinou bastante assim, e eu não sou da fotografia, mas eu falo que o que nós fazemos, principalmente nós mulheres que temos um olhar diferente, eu falo que o que nós fazemos é fotografilhas, porque cada fotografia ela tem uma matriz também, ela tem um olhar diferente. Então, quando eu fotografo alguma coisa, eu sempre penso que o olhar nosso etnográfico ela tem um outro lugar. E o filme de Vansan inspira bastante assim também, porque quando a gente vai falar de luta também no Brasil, e eu falo que não há processo de luta que não gera conhecimento, eu considero que a escola, a luta foi minha primeira escola e minha primeira universidade. e as pessoas falam assim, ô Celinha, você não vai fazer, ano passado eu estive aqui também no Cineop, você não vai fazer seu primeiro livro de literatura escrever? Eu falo que antes de escrever meu primeiro livro de literatura, o que nós fazemos é cosmolitura, o que nós fazemos é cinema-litura, é luta-litura. Então, às vezes, a gente não tem tempo de escrever com a caneta, mas a gente escreve com o olhar também. Mas como transcrever esse olhar também? É muito difícil, e cada vez que as pessoas falam assim, não então vou fazer um artigo junto com o C, mas então vou gravar a sua voz. E é incrível como que tem conseguido guardar algumas vozes, embora em tempos de profunda ameaça, assim como os parentes Guarani e Kaiowá, vários povos indígenas no Brasil, mas como que a voz guardada ela tem sido importante. Mas muito mais do que a voz guardada, nós queremos nosso corpo resguardado também, porque nós não queremos que guarde somente a nossa voz, e hoje, por exemplo, nessa ameaça de nossos corpos, nós queremos manter o nosso corpo e a nossa voz de pé. E eu lembro desse lugar também que eu falo que a Câmara, embora seja uma lente transparente, na verdade, a partir do momento quando ela tem um olhar indígena, ela também existe, todas as câmaras ali do acampamento Terra Livre, ela é manchada de Urucum, é manchada de Genipapo, como que a gente vai Genipapizando também essas lentes. E aí eu lembro, Clarice, lá na faculdade de educação, adoro contar essa história de que quando Dona Libertina e Lourdes foi convidada para levantar uma casa lá com os alunos da arquitetura. Aí ela falou assim, os meninos falaram, ô Dona Libertina, quanto tempo vai demorar para fazer a casa? A Verônica perguntou para ela, ela falou, ó minha filha, demora um mês, mas eu estou tão aperreada que eu nunca saí fora do território que vou trabalhar igual a Jundibarro, de dia e de noite. Aí ela falou, não, é só trabalhar com paciência porque é só para ensinar os meninos. Aí ela falou, minha filha, mas eu estou tão agoniada porque nem as crianças lá no território, elas não ficam perguntando assim não, elas aprendem fazendo. Isso para dizer o quanto que, principalmente as pessoas mais velhas, elas não sabem exatamente ensinar, elas sabem ensinar. E aí perguntou para ela, por último, ô Dona Libertina, quanto que vai aqui para levantar essa parede? Ela falou, não tem segredo não, meu filho, é só três mãos cheias de barro. Aí ela também não entendeu. E por fim, perguntou, ô Dona Libertina, quanto tempo vai durar a casa? Ela falou, se for tirar o barro numa lua boa e a madeira vai durar de cinco a seis anos, se for tirada numa lua ruim de quatro anos, ela vai ter que ser reformada. Aí depois falou assim, ah Dona Libertina, não é uma pena porque nós queríamos ensinar uma técnica que ela ia durar a vida inteira. Ela virou e falou assim, ah meu filho, é muito arriscoso porque a casa precisa se desfazer para nós continuar ensinando para nossos filhos e para nossos netos. Essa é a história que mais marcou minha vida porque muitos de nós pensamos que as coisas para durar a vida inteira. Só que tudo que a gente faz na noção de durar a vida inteira coloca em risco a transmissão do nosso conhecimento. Então nós guardamos a oralidade, o filme nas telas, mas não exatamente para durar a vida inteira porque o exercício de continuar escutando nossos avós, mantendo a fogueira acesa é o mais importante para a gente não continuar desmatando nossos olhares e principalmente o nosso sentido de a humanidade. Obrigada. Muito obrigada. Edgar, Célia. Eu vou passar a palavra para a Patrícia, então talvez a gente assistir agora o material que a Patrícia selecionou. Não é, Patrícia? Então a gente assiste e volta aqui para a mesa para poder conversar mais um pouquinho. tá bom? Tá bom? Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que isso parece que os mais amantes Isso parece que os exercícios foram abençoados Começamos com os ingredientes Ficamos com o seu sangue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não vão dar um bar skillso Não vão dar certo Não vão dar certo Ok não, irmão Tchau, tchau. Olho do 냄ôs até o jardim é disastrous... que não me pela ser muito da nossa cultura irrem for o meu com quemranda ou não, eles podem nosли fazer também... Eu disseoys que tudo aqui todo ok, eu vou te ajudar a elkaar urgentemente. Então, eu não me lembro, eu não me lembro. E aí E aí E aí Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Bola! Menina ou sobra menina? Vá no campo! Viva! Vamo! Vamo! Viva! 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 V A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Então, vamos lá. Amém. Amém. Patrícia, você quer falar um pouquinho antes de eu passar a palavra para Divino e Célia? Não sei se você quer colocar alguma coisa em relação ao trecho. Dá. Não, eu só quis passar esse filminho que a gente fez justamente porque ela fala muito da educação que na época que eu estava com a minha filha quase adolescente e a educação nessa época com as meninas é mais com a avó na nossa cultura. Então, é mais para a gente ver como é a educação guarani que acontece em um determinado momento. Então, especificamente isso era mostrar um pouco essa questão da relação que ela tem com a minha mãe na época. Então, é isso. Ela estava nesse processo na educação, na escola, estudando e ao mesmo tempo ela estava passando por um processo na nossa cultura guarani. É uma educação bem diferente que ela estava... Eu acho que eu via ela um meio assim... Não contrariando as duas coisas, mas ela sempre perguntava essa questão de qual que é. Qual, por exemplo. Porque a escola, principalmente, é uma pergunta que ela fez um dia que tem a ver com que a minha mãe tinha falado para ela sobre, por exemplo, a chuva, que ela aprendeu de outra forma na escola. Então, ela fez essa pergunta qual que era a verdade naquele momento. Porque a transformação da chuva para os não indígenas acontece de uma forma diferente do nosso conhecimento. Então, é mais para falar um pouco essa questão de educação de duas formas mesmo. Então, passo a palavra para os meus companheiros. Só antes de passar a palavra aqui, eu queria ressaltar o início do filme quando a Patrícia filma a Elza, que está aqui também com a gente, a mãe dela. Está aqui na frente. Na frente, não lançando. Então, o filme começa com a Patrícia filmando a Elza e tem uma narração sobre a imagem e ela olhando para a mãe e tentando, de algum modo, decifrar ou aprender algo com a mãe. Então, essa força da transmissão direta entre os guaranis, que acontecem entre as mulheres, dentro da família, como uma forma também de educação ao lado da escola. Enfim, vou passar a palavra para Divino e Célia, para a gente poder continuar essa conversa em torno do filme da Patrícia. Bom, boa tarde mais uma vez. A partir de agora, podemos falar um pouco do nosso plano e dos nossos olhares. o que é plano? É o plano de cinema, que a gente pode falar isso. Como a Célia falou, que o Edgar ensinou muito a ela sobre fotografia ou em vídeo. Mas talvez ela... O olhar dela não é igual ao do Edgar. Mas olhar do Edgar é diferente. Porque o olhar dela é de olhar feminino, do jeito que ela pensa, do jeito que ela planejou a ideia para fotografar algo. É assim que a gente transforma o cinema. através do nosso plano de ideia, como podemos atingir o nosso objetivo através dos nossos olhares, dentro de cinema. Então, cada povo indígena brasileiro, graças ao nascimento do vídeo nas aldeias, que ampliou os seus frutos de cineasta indígena. E ele nasceu para isso. Porque antigamente não havia quem registra o próprio objetivo da aldeia como hoje temos. Então, vocês viram o filme, o trecho da Patrícia, e vocês viram o trecho do meu filme. É igual nossos olhares, o nosso... O que que fala esses dois filmes? O que que mostra? Então, essas coisas... Sempre falo assim, olhar indígena, olhar não indígena, não se cruza nunca. Isso eu sempre falo, porque olhar não indígena é muito diferente do que nossos olhares. Porque nossos olhares indígenas também é muito diferente do que não indígenas. eu já reclamei muito, eu gosto de fazer crítica através do cinema, mas não qualquer coisa que eu faça essa crítica. Porque eu vi muitas produções, muitos filmes, de não indígena sobre alguns povos indígenas. olhar não tem como o próprio povo da aldeia pensa que esses não indígenas fazem o que ele quer mostrar para o mundo. É muito... Mas como que eu posso falar? Aqui, a transformação, a transformação cinematográfica entre os povos indígenas, entre nós, é muito mais forte pelo que eu vejo no meu olhar. Como a Célia falou também que... Bom, eu só vou juntar um objetivo, porque para mim, olhar deles, dele e dela, como a feminina, como o masculino, não são iguais. Mas, quando se casam, olhar, são iguais. Sempre penso isso. Porque é a mesma ideia, a mesma língua, a mesma tradição, a mesma... Então, olhar, se casam. Agora, se for meu olhar e Edgar, tem que ajustar nossos olhares. para quê? Para ficar sendo casado com nossos olhares. Mas, fora muito isso, olhar não indígena, não chega perto dos nossos olhares. Então, eu só falei isso porque tem muita... muitos livros, muito cinema que eu assisto, eu tenho várias críticas de cinema, mas não da nossa produção indígena, porque na nossa produção indígena é sempre coisa da maneira que os cineastas pensam. É assim, foi sempre. a minha avaliação foi sempre assim, sobre o cinema indígena. Eu não tenho crítica. Eu posso aprender da cultura do povo chacriabá se eu for fazer trabalho com eles. Como que eu aprendo isso? Eu aprendo através do acompanhamento. fico do lado. Eu sou editor, eu faço roteiro, edito, monto filme, tudo. É nós editores, nós roteiristas, sabemos tudo também, o que significa, o que se fala, e através disso a gente descobre, a gente conhece a cultura do nosso povo, porque Edgar falou que a câmera faz a nossa aproximação para um ou outro povos. Mas isso é muito importante para a gente falar. Eu estou à disposição também aqui para algumas perguntas do filme que passou o trecho do meu filme. Eu escolhi esse trecho porque nós estamos em briga do nosso território nesse momento, estamos querendo explodir a casa presidencial lá em Brasília, estamos querendo acabar isso, enfeitiçar esse governo atual para que Lula assumisse direto. É isso que eu penso. Passa a palavra para a Célia. Para mim é muito importante sempre olhar os filmes indígenas e de divina e de patrícia divina que é uma referência desde os vídeos nas aldeias também. Os primeiros documentários que chegaram naquela era uma fita cassete bem grandona, não era divina, nas escolas indígenas. E aí uma das coisas que me chamam bastante atenção agora é compartilhar um pouco do desafio do cinema com esse mundo mais contemporâneo das redes sociais. Porque para mim um dos grandes desafios é a temporalidade. e quando eu fui falar de temporalidade com a mãe que eu estava lá no mestrado e falei mãe, eu vou falar sobre a temporalidade. Aí a mãe escutou lá da cozinha e falou é temporalidade? Eu falei é exatamente temporalidade porque cada um tem um tempo e um tempero diferente de levar as coisas. E aí eu lembro disso porque quando estava queimando cerâmica por exemplo o Vanginei que foi nosso professor ele sempre falava a primeira peça de cerâmica que eu fiz no nosso jeito de olhar era como se tivesse feio. E ele falou que nenhuma cerâmica tem defeito tem efeitos diferentes. E aí quebrou eu fiquei chorando porque quebrou na hora de queimar ele falou não, é porque tem gente cada um tem o tempo diferente a temporalidade. Uns vão aguentar um fogo mais aceso outros vão aguentar um fogo mais brando mas cada um vai sair uma peça no final. E é importante ela quebrar porque é quando ela quebra que a gente tem mais vontade de fazer outra peça e fazer diferente. assim também eu comparo a edição de vídeo também. Porque quando a edição está ali você tem a oportunidade de rever o material editar novamente. Então não existe defeito existe efeito diferente. E essa questão da temporalidade é um desafio porque uma história quando meu avô está contando história aí de desligar a câmera ele pede para olhar de novo se está gravando tudo. Só que chega na hora da edição como editar uma hora 20 minutos 10 minutos e agora tanto no Instagram que é 30 segundos e se for story é 15 segundos. E eu falo como que a gente vai contar para uma pessoa no ponto de ônibus para convencer ela a assistir o nosso filme. Então é um desafio muito grande a questão da temporalidade são ritmos diferentes são velocidade diferente e o tempo sempre mexe muito comigo porque o pai falou assim que para possuir o primeiro relógio dele ele teve que fazer dois mil adobes para levantar a primeira casa. só que ele falou que depois que possuiu o relógio ele perdeu o tempo. Então do que adianta se for possuir o relógio se for para perder o tempo? E se a gente perguntar quantas pessoas aqui tem relógio todo mundo vai ter pelo menos do celular mas se a gente perguntar para quase todo mundo aqui quantas pessoas tem tempo eu acho que está todo mundo aperreado com alguma coisa já está precisando de outra coisa para fazer. Então para mim quando as pessoas falam a luta contra a violência é uma luta contra o tempo a luta contra o genocídio é uma luta contra o tempo a luta para derrubar Bolsonaro é uma luta contra o tempo e na verdade a gente só vai ter liberdade quando as nossas lutas não for somente uma luta contra o tempo foi uma luta pela retomada do tempo e para mim isso tem muito a ver com a temporalidade indígena porque quando a gente pega um documentário quase ninguém se eu falar que tem três horas no documentário todo mundo meio que ia saindo aqui então como a gente também trabalhar essa nossa retomada do tempo e eu lembro que na graduação falou que para ir para a entrevista não tinha como ir sem ter as perguntas delimitadas eu nunca gostei muito de perguntas e as pessoas mais velhas no território tampouco né Carlos e aí quando eu cheguei lá falou assim minha base de pesquisa era com o pajé Xacriabá e aí eu pensei o pajé exatamente quando teve um pajé guarani que foi na UFMG e falou que eu tinha um jeito diferente de colocar a pintura no corpo eu falei não é tudo igual esse pajé está viajando aí veio um runicuin também falou que eu tinha um jeito de colocar a pintura diferente no corpo e aí o pajé guarani morreu e aí eu fui tentar investigar um pouco entre as pinturas corporais e a espiritualidade e aí falou não você tem que levar um roteiro de perguntas dez perguntas lá para o pajé Xacriabá quando eu cheguei lá e falei assim então eu queria saber porque a pintura corporal é importante ele falou é é importante mas quando é que usa é usa usa mesmo aí eu fiquei gravando ali umas duas horas e eu conversando sozinha ele só falava assim é aí eu fiquei bem frustrada voltei para casa aí um dia ele foi lá em casa eu estava pintando aí ele falou ó para mim não existe pintura sem ritual nem ritual sem pintura aí ele falou assim vai lá em casa me pintar aí eu falei para o meu irmão aí eu não queria pintar gastar tempo pintando ele não só queria entrevista e quando eu cheguei lá eu não fiz nenhuma pergunta eu gravei umas três horas com ele ele falou assim ué essa bateria não dá conta de mim não e chegou uma hora que ele falou ó se você está preparado para aprender você tem que aprender sem escrever sem gravar e aí naquela hora eu falei que eu me senti desarmada armada foi quando eu percebi a força da nossa memória e da nossa oralidade porque realmente quando a gente está preparado para aprender o nosso HD de memória assim como a casa de Dona Libertina falou as câmaras servem não somente para guardar mas principalmente para manter o exercício da memória e da oralidade de pé e aí na graduação fiquei bastante frustrada porque às vezes as pessoas entendiam que nós povos indígenas quando tem opção trabalhar o vídeo ou trazer a força da oralidade é como se tivesse uma incapacidade da gente conseguir produzir uma escrita e eu fui preciso amansar a caneta para dizer que eu quero continuar tendo a memória e a oralidade porque certas coisas não dão conta assim como quando eu estava lá no mestrado Valdelice Guarani Caiuá falou assim ô professora eu sabia que uma liderança do meu povo quase perdeu seu lugar de liderança porque caçou uma capivara e guardou no congelador eu falei ué mas o que pode ser tão afrontoso guardar uma capivara no congelador aí passou seis meses ela falou assim não é porque se fosse uma carne de gado de porco poderia mas sabia que a dádiva da caça poderia deixar nós de castigo porque não compartilhou o alimento aí eu falei agora eu entendi porque naquela noite não foi somente o alimento que deixou de ser compartilhado a capivara a roda a fogueira deixou de ser acesa então quantas histórias deixou de ser contadas e aí eu falei agora eu entendi que certas coisas a gente pode guardar no congelador parte da escrita e do conhecimento sim mas a força da oralidade e a força da palavra e do sentimento não porque certamente a gente consegue até guardar alguns conhecimentos mas a gente não guarda por exemplo o cheiro o cheiro da fogueira o cheiro do cachimbo o cheiro do ritual então hoje acho que um dos nossos grandes desafios também é entender mesmo dentro da universidade o que a gente pode guardar no congelador parte desses conhecimentos sim mas por exemplo uma epistemologia do afeto não porque a gente não guarda um abraço no congelador e aí para mim é muito importante pensar esse lugar porque quando ano passado eu fui hoje fez um ano fui convidada para ser roteirista num filme documentário futuro é ancestral falei não não quero ser esse negócio não falou que eu ia ser curadora e lá no espaço do conhecimento também falei não quem é curadora é pajé eu não vou ser esse negócio aí não e aí de repente eu falo às vezes eu escrevo divino mas na hora de falar eu falo que o que a gente faz é seguir no roteiro da terra e do coração eu nunca consigo ficar muito presa à escrita então é esse roteiro do coração e por fim quando a gente fala muito de fake news parece muito mais em relação a tecnologia esses lugares digitais mas a gente não percebe também que a primeira fake news da história é continuar insistindo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral o cinema na aldeia ele vem não somente para contar a nossa história local das histórias do dia a dia assim como o filme de Patrícia o filme de Divino que mostra o que foi também todo esse processo que é violento também mas como nós reinventamos ressignificamos e recontamos essa história que não foi descoberta ela foi recoberta e aí nesse momento é muito urgente entender como que nós indígenas estamos usando para denunciar o genocídio quando a gente vê desde uns três dias atrás os Guarani Kaiowá toda situação de extrema violência eles não tem tempo de ter luta tem que continuar fazendo luta então como que esses vídeos assim de um jeito ainda meio tremido mas como que eles vão denunciando também a primeira vez que eu vi o filme de Van San eu falei onde é que você arrumou esse tanto de vídeo eles deixaram você mostrar isso e descaradamente eles estão na internet eles não fazem questão de esconder o genocídio indígena no Brasil então é muito importante quem quer assistir entender a realidade que o genocídio não foi somente em 1500 o genocídio está sendo hoje nesse exato momento quando nós estamos pegando o microfone os Guarani Kaiowá tantos outros povos indígenas porque a mineração mata o garimpo mata a caneta também mata mas a bala de fogo continua sendo uma importante arma de extermínio por isso que nós vamos continuar lutando com essa ferramenta da tecnologia digital mas sem perder a nossa grande capacidade de nos conectar com a nossa tecnologia que é ancestral obrigado muito obrigada eu vou passar a palavra para o público que imagino que vocês também estejam querendo colocar aí algumas questões para a mesa boa tarde fiquei muito grata de ter essa mesa aqui entrar em contato com esses filmes e com essas falas eu queria comentar um pouco e queria ouvir um pouco mais de vocês sobre os filmes que foram passados no filme que o Divino trouxe eu queria saber um pouco mais desse contraste que vocês criaram no filme entre as imagens de arquivo que não foram filmadas com indígenas fazendo parte dos bastidores claramente não e essas imagens mais recentes então como que é esse contraste que vocês conseguiram produzir ali no filme e como a história vai sendo narrada usando essas imagens que são até são incômodas de assistir essas imagens antigas e no filme da Patrícia também queria entender um pouco assim como que você pensou essa relação entre as gerações que parece ele estar muito presente entre as gerações das mulheres na família e como que você decidiu quais imagens seriam dentro da casa quais imagens seriam fora me chamou muito a atenção a cena da jovem adolescente andando de bicicleta com aquela música então assim que tipo de pensamento você estava elaborando ali nessa relação entre o fora e dentro da casa entre as pessoas mais velhas e as mais jovens bom eu vou responder um pouco sobre esse filme que passou que eu trouxe uma grande pesquisa que a gente fez é uma grande assim o roteiro eu pesquisei muito porque eu fui aluno internato salesiano eu aprendi ali só que eu ouvi falar muitos antigamente agora não sei se por aqui nessa região existe Edgar depois vai me explicar a Célia porque desde que eu cresci nunca ouvi que os salesianos impediram e proibiram a língua nem a cultura nunca ouvi isso porque os salesianos eles incentivam não larga façam praticam isso é de vocês a cultura as raízes é de vocês eles falavam isso só manobrei rapidamente depois que a gente eu fiz pesquisa tudo meu pai é grande liderança vocês ouviram ele falando hoje em dia ele está muito ancião 97 anos e os colegas deles que estão com ele já morreram então a câmera o registro é cinema é a memória por isso que eu falo muito sobre a memória se você preservar a memória permanece a memória se você não preservar perde a memória então todos esses arquivos das imagens que eu tenho não sei tantas não sei quantas horas que eu tenho filmado desde o começo da minha carreira que a Célia me lembrou muito bem antes tem uma fita VHS muito grande que a gente faz a projeção imediatamente para a nossa comunidade filmei hoje e de tarde a comunidade vem em cima de mim oh queremos assistir como é que você filmou oh queremos então sempre passo no final de tarde e as comunidades lá se divertem nossa agora nós vamos ter uma memória pela frente então se você registrou fica para a memória para o futuro da nova geração sempre falei isso na minha aula para os alunos e eles começaram a aprender muita coisa de cinema de audiovisual quando pesquisei esse filme eu fiz tudo anotei várias coisas foi conversar com os anciões que chegaram primeiro lá tanto meu pai os colegas deles foi procurar os padres que receberam no tempo de chegada mas esse padre morreu mas tem uns deles que sabem a história que vocês viram que ele me respondeu e para começar a interar a história do povo chavante buscamos a imagem de arquivo juntamente com o vídeo nas aldeias como a imagem é nosso do chavante insistimos entrega a gente não pode pagar nada porque a imagem é do próprio chavante nós temos direito de usar nós temos direito de pegar essa imagem para nós recontar a nossa história pronto aí entregaram para a gente tudo e a partir daí começou a história porque no começo o chavante vivia unindo vivia felizes não tem nada uma coisa grave quando tivermos tiveram primeiro contato com os brancos o chavante começaram a adoecer essa história que tem muito não sei se o chacriabá nós somos a mesma língua quase sabe da história essas coisas que o chavante passaram nessa região até Mato Grosso Minas Gerais estou ainda fazendo muitas pesquisas para fazer uma longa história sobre o povo chavante tem três projetos ainda espero que o Ministério da Cultura volte logo para o nosso projeto financiar imediatamente para que possamos levar a nossa defesa pela frente através de áudiovisual Edgar falou que é cinema áudiovisual câmera é nossa flecha é nossa alma que é a nossa defesa de prova também na verdade que eu falo isso se você não registrou não tem prova se você registrar você tem prova você mostra está aqui então esse filme aconteceu isso antes de nossos tios meus tios se forem eu registrei contaram muitas histórias tem uma história longa e muita coisa linda para ser mostrado mas a gente fez umas 25 minutos 28 minutos porque então isso a gente tem temos que refazer ainda contar tudo sobre Chavante isso vai ser uma longa o próximo vídeo novo que eu estou planejando ainda eu estou fazendo o plano de trabalho ainda com o plano de cinema pegando várias coisas várias histórias de vários Chavante de várias aldeias isso não vou fazer somente lá da minha aldeia eu vou pegar todo Chavante porque Chavante morreram muito no tempo de pandemia mas de 489 mortos que o Covid levou a vida do nosso povo a vida dos nossos anciãos saberes tradicionais dos nossos amigos até o meu irmão se foi nesse momento então isso é um sentimento muito forte que ainda temos na aldeia então eu vou estar aproveitando esse lunga de outro documentário contando inteirando tudo isso então a história vai começar nesse mesmo filme mas vai mudando algum contexto a gente vai levando e como o vídeo nas aldeias sempre está presente vai ser uma 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 ótima documentário próximo que vai acontecer daqui a uns um ano espero que outro próximo cineop volta com filme novo com esse filme que eu estou falando é isso não sei se estou explicando porque essa imagem de arquivo a gente buscou viram as aldeias pesquisou né Olivia pesquisou pesquisamos junto aí achamos no museu do índio do rio de janeiro aí ó ligamos insistimos pressionamos e mandaram pra gente e está aqui no filme começou a nossa história de filme e vai ser assim no próximo lunga que eu estou planejando só um comentário aqui sobre a importância da repatriação desse patrimônio que é dos povos indígenas para que eles próprios possam ter acesso a essas imagens e possam usar essas imagens para recontar a história do ponto de vista indígena então acho que esse filme do divino também traz muito essa questão sobre a importância do acesso a esses acervos que não é uma realidade no Brasil então o Vídeo Nasaldez conseguiu o acesso a essas imagens dos chavantes mas a gente sabe que grande parte dessas imagens ainda não está acessível não está acessível aos pesquisadores mas está ainda muito mais difícil de ser acessada pelos próprios indígenas que viveram essa história que essas imagens registram então eu vou passar a palavra para a Patrícia para ela falar também um pouquinho sobre a questão que a Liana colocou então sobre a temporalidade que a Célia falou também vou falar um pouquinho como que a gente transformou isso no cinema nos trabalhos que a gente vem fazendo principalmente esse projeto com a com a dona Elza que ela está aqui presente é um trabalho que que eu fiz em em 2015 né comecei a muito antes na verdade de 2015 eu comecei a pensar esse filme né justamente para falar um pouco dessa geração né que da da quarta geração que né falar um pouco disso né falar da minha avó falar da minha mãe de mim da minha filha né e eu tive muito assim dificuldade assim para realizar esse esse filme justamente por conta desse desse tempo que o cinema convencional colocou né para a gente principalmente assim na hora de filmar na hora de de pegar essas imagens junto com a minha mãe minha avó porque para nós né quando a gente fala quando os mais velhos falam não tem esse tempo não tem essa preocupação com o tempo né e a gente vem né principalmente eu venho aprender aprendi bastante assim nas escolas assim para trabalhar a gente tem horários para começar tem horário para sair e então isso né isso atrapalha muito essa nossa 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 vivência principalmente na hora de trabalhar com cinema então esse filme né por exemplo para minha mãe ela não não aceitou muito bem né porque foi cortado muita fala dela né foi então por exemplo tem um trecho onde ela fala um pouco da espiritualidade numa fogueira então isso por exemplo tem 20 minutos que eu não consigo cortar né então eu preferi não colocar isso nesse curtinho porque inclusive isso estava circulando só a fala dela com né só com aquilo né na beira do fogo ela conversando e assim eu né eu estou nessa dificuldade será que eu faço uma longa ou não né ou então porque isso era só para uma amostra mesmo assim como que a gente eu principalmente minha mãe que a gente vai porque como como a Célia falou né se um filme indígena dura mais de três horas quem é que vai aguentar no mundo de vocês né porque o tempo de vocês é tão curto assim e sempre estão correndo né então e para nós quanto mais o tempo né a gente tem para conversar para falar com os netos principalmente as mais velhas é o mais precioso né que acontece dentro da da educação e e é isso assim são várias horas de filmagens que a gente tem sobre a minha mãe né sobre a caminhada então tudo isso é é uma educação né que que a gente eu principalmente aprendi bastante com com isso com o trabalho que eu venho que eu tava fazendo com as imagens que eu tava trazendo né pra mim e enquanto assim como que eu escolhi pra deixar ali né pra o que a gente viu agora né é é mais pra falar um pouco essa questão de 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 aprender na 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 cultura guaraní principalmente a minha filha na época ela tava aprendendo a minha mãe repassava essa essa educação né através de da oralidade né na beira do fogo então toda essa educação acontece na beira do fogo ou em ação com ela né junto aprendendo fazendo as coisas né então e na escola a gente aprende né entre quatro paredes e então é isso essas coisas que que eu quis passar né como que a gente tem esse tempo diferente né de vocês então é é isso não sei se alguém quer fazer mais algum comentário a gente já tá com o nosso tempo nosso tempo não indígena infelizmente tá avançado eu queria só pedir antes da gente encerrar ver se a Elza não quer dar uma palavrinha pra gente sobre o filme porque ela ela faz uma participação muito importante nesse filme a gente já queria conhecê-la há muito tempo e esse ano ela veio né pra Cineop junto com Patrícia aí queria ver se ela pode falar pra gente né o que ela acha dos filmes que a Patrícia tem feito como que é participar desses filmes né de carupá eu boa tarde boa tarde a todos e eu me go é mero já po caram bo é o chamem pu já po e dia u nene mian inope e inyem gwela ima namo namo na nene ntui wai tamo dia u inyoi namo ma tia u ang pecha E aí Você pode traduzir para a gente, Pátia? Sim, ela diz que é um filme que, no caso eu, a filha, quis fazer e ela aceitou, porque ela quer que a nova geração, no caso a neta, continue aprendendo a cultura. Não porque, não para ficar no filme, mas também para, é o que estava acontecendo e ela quis registrar também. Então, não é para deixar somente no filme que ela fez, porque ela disse que fez, aceitou, porque independente de estar filmado, ela está fazendo isso. Então, ela só aceitou que isso seja filmado. Então, essa coisa de aprender, de repassar o conhecimento acontece na fogueira, na beira do fogo. E essa cena dela vindo de bicicleta, ela está saindo da escola, de onde ela aprendeu outras coisas do mundo. Então, a partir do momento que ela aprendeu, ela aprendeu a andar de bicicleta, coisas que não são da cultura, ela disse. Mas que faz parte de hoje em dia, onde os jovens estão aprendendo a cultura não indígena. Mas também que isso não é uma coisa que ela vê de uma forma diferente, ela tenta entender de uma forma diferente. porque diz que ela, na época dela, que ela nem sabia da existência desse objeto, que é a bicicleta. Então, hoje, para ela é uma nova coisa que a neta está aprendendo, mas que isso não seja um motivo para ela deixar de aprender a cultura guarani também. Então, é o que ela falou. Acho que isso tem muito a ver com o que a Célia tinha colocado, não é, Célinha? Quando você fala que a gente guarda a memória com a imagem, mas que a gente não deve depositar só na imagem. A força da memória, que essa memória tem que estar viva, tem que estar no corpo, tem que estar no dia a dia, no cotidiano. Enfim, acho que são muitos aprendizados. Não sei se a Célia quer falar mais alguma coisa para fechar. Agradecer pela oportunidade nesse espaço tão importante de troca, depois desses tempos tão sombrios que levou muita gente, né, Divino? E dizer que todas, mais de 1.500 indígenas que se foram no Covid-19, eles permanecem vivos em cada cinema, em cada oralidade, em cada rio, em cada terra, em cada árvore. Eu acho que, em quatro anos desse governo antiambientalista, nós, povos indígenas, que têm sido os principais ministérios do meio ambiente, nós, povos indígenas, eu falo que, quando o Divino fala para voltar ao Ministério da Cultura, eu falo que nenhum governo vai conseguir acabar com o Ministério da Cultura, porque nós somos o mistério da cultura. Precisa voltar ao Ministério da Cultura, mas precisa, principalmente, voltar ao mistério, porque nós somos esse mistério. Nós temos a capacidade de brotar mesmo, que tenta queimar o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia. E dizer o quanto é importante permanecer, não somente o cocar vivo, mas, principalmente, os corpos que sustentam esse cocar de pé. E eu lembro dessa escuta sensível, porque, quando iniciou a educação escolar indígena aqui em Minas Gerais, falou lá para os machacalí, estava lá no Parque do Rio Doce, a primeira turma, aí falou assim, o Chacriabá vai reunir aqui e vai pensar um pouco como vai ser discutida a escola, para estar achando do mesmo jeito. E os machacalí eram o único povo de Minas que algumas pessoas falam português, outras não. Aí falou, vamos fazer aqui, reunir os machacalí e pensar como vai ser a escola através do tempo do canto, que eles pensam de maneira diferente o tempo. No território do Chacriabá, por exemplo, a escola é dividida em dois tempos, que é o tempo da seca e das águas. Nunca sabia que existia feriado de carnaval e sete de setembro, que diz que é a independência do Brasil, independência ou morte, independência ou golpe. E aí, quando perguntou aos machacalí, ele falou, vamos deixar eles discutindo aqui. E eles discutiram duas horas de relógio lá, e aí voltou para falar a decisão, e meio brava, aí a Verônica falou, o que é que eles estão bravos? Porque nós, pensando, reconhecendo a potência do canto machacalí, nós deixamos nos dias letivos de canto e de ritual 40 horas. Ele falou, não, nós não queremos 40 horas, nós queremos 800 horas. Isso para dizer que todas as vezes que acham que está dando alguma coisa para a gente, se não escuta o povo, se não escuta como que é feito de maneira diferenciada, sempre vai ser insuficiente o tempo. Porque, na verdade, 40 horas para as pessoas que vivem do ritual, que pensam temporalidade diferente, sempre vai ser insuficiente. E dizer que, assim como o Divino, o Edgar falou dessa nova tecnologia, que é uma arma de luta, eu falo também que, assim como a caneta, em pleno século XXI, nós estamos lutando com a bordura do pensamento, com a bordura da tecnologia, e dizer que precisamos repensar. Quando nós estamos segurando a Câmara para denunciar o genocídio, nós estamos também, principalmente, fazendo com que o Brasil reconheça o Brasil, conheça o Brasil, que as minas conheçam os gerais, que os gerais conheçam as minas, que o Cerrado conheça a Amazônia, que a Amazônia conheça o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, e que Ouro Preto conheça o preto, e que, principalmente, reconheça que o Brasil não existe sem nós. Muito obrigada, e que nós podemos continuar reflorestando essas mentes e corações, porque, a cada vez que a gente desmata o pensamento, o nosso olhar, a gente desmata uma floresta inteira. Vou passar a palavra para o Divino, para ele também fazer as últimas palavras dele. Agradecer, Clarice, a nossa mediadora aqui, a Patrícia, também, a nossa filósofa, Célia Chacriabá. Eu percebi que ela é filósofa. Falando muito de filosofia. Agradecer a sua presença, Célia. E agradecer a presença do público que estão aqui, presentes. que a gente, a Célia falou da memória. Eu lembro muito que os nossos anciãos, velhos, falam. Vocês, jovens, não têm memória. Vocês têm memória muito curta. Seja que vocês têm câmera, têm caneta, têm não sei o quê, têm celular, mas vocês têm memória curta. São contaminando pelas memórias não indígenas. Nós temos memória muito forte. Nós, da tradição, dos saberes tradicionais, nós temos memória até aqui. Nós não usávamos caneta, nós não usávamos câmera nenhuma antigamente. Mas, mesmo assim, a gente segue o que é nosso. Sabemos lembrar, sabemos resistir. Eles falam isso. Mas eu assustei um dia, quando eles falaram, você está com câmera, você tem memória curta. Mas guarda essa imagem para ter a sua memória. Eles me falaram isso. Também os velhos filósofos. Mas me falaram, guarda essas imagens para você ter a memória. A imagem é a memória. Futuro. A geração de vocês. Nós não vamos resistir mais. Vão morrer. E morreram em 2020. Então, isso lembro muito bem. E ainda bem que existe câmera para ser registrado. E hoje em dia, quando eu quero fazer alguma coisa, vejo matérias todas e eu vejo algumas. Nossa, está na memória. Então, essa memória tem que ser preservada. Para existir para sempre. Se não preservar, acaba tudo. Morre e nunca mais voltará. É isso que eu penso. Então, tenha uma ótima tarde para todos vocês. Pátria, você quer se despedir? Dá uma última palavrinha? Se quiser amamentar, tudo bem também. Só agradecer mesmo também e dizer que, como a Célia falou, que enquanto a gente está aqui, tem muitos outros parentes na luta com o seu corpo. E continua nos matando. Agora, é o que aconteceu com os Guaraníca Eová. que isso seja assim, que aconteça justiça para os nossos parentes, que estão não somente em Mato Grosso do Sul, mas também em todos os cantos brasileiros. que a gente está na luta, como eu disse, que a gente nunca descansou desde 1500. Então, só para deixar essa mensagem de luto e luta, que a gente se encontra aqui agora. e obrigado por estar ouvindo a gente. Então, é isso. Muito obrigada. Bom, gente, eu acho que não teria uma melhor forma de a gente encerrar esse encontro da educação. Não é mesmo, Adriana? Eu agradeço muito a presença de todos. Eu acho que todas as questões que foram colocadas aqui vão sair junto com a gente nos nossos corpos, nas nossas cabeças, nos nossos pensamentos, acompanhando a trajetória de cada um que vai voltar para casa amanhã. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês da mesa por estarem aqui com a gente hoje. Espero que vocês voltem para as suas aldeias em segurança, protegidos, e que a gente possa se rever em breve. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.